O brabo, o brabo tem nome, tá ligado quem é, né? Esse abalo é foda Ela quer uma sacanagem, seque isso com liberdade Se envolver com chavuzinho, e aí bebê já sabe O clima foi esquentando no escuro, é só maldade Quem não despediu não tá, pai, pina que abalo bate Aquela foda caprichada, tô zoado no pé do ouvido Na aparamarca, souco na costela, você rebolando, perdendo juízo Intimidade só ela que sabe, dois é isso, não quer que você pra depois Tá na hora tão screener,force ou casinhas a despach Mepack, 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 mepack Deixão dos jeitinho, fui e eu gosto Mepack, 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 mepack Deixão dos jeitinho, fui e eu gosto Penetra a penetração, penetra a penetração E a pirava soltando direto, meu tempo, saindo do contexto Ela quer uma sacanagem, segue isso com liberdade Envolveu com o chavuzinho, e aí bebê já sabe O cão na cor esquentando, no escuro é só maldade Quem não viu pedindo um cabelo, tem poupina que a bala bate Aquela foda caprichada, não sou rosa no pé do ouvido Dá para a cara, soco na costela, você rebolando, perdendo o juízo Intimidade só ela que sabe, dois é isso, tem que você vai de paz Na hora do casil, casucas e quase escoge Meta, meti gostoso, meti gostoso, meti gostoso do jeitinho que eu gosto Meti gostoso, meti gostoso do jeitinho que eu gosto Penetra, penetração, penetra, penetração E a pirava soltada direto, mas tudo saindo do do setão Penetra, penetração, penetra, penetração E a pirava soltada direto, mas tudo saindo do do setão Penetra, penetração, meti gostoso do jeitinho que eu gosto Meti gostoso do jeitinho que eu gosto João, a introdução de gravações de R.I.S. com qualidade é 100% original Divulgando também na rede social, Facebook, WhatsApp e Instagram Sou o melhor que tá tendo